O mensagem talvez será de pedir que prestem mais visão à nossa área. É claro que eu posso dizer isto que estou a dizer, mas se outra pessoa está mais ligada na área, é possível que a pessoa comece a ver também, a analisar, que a pessoa tem essa dificuldade, mas talvez se tiver uma ajuda assim, pode ajudar a superar essa dificuldade. Porque às vezes isso acontece, a pessoa sofreu porque tem uma dificuldade xixi, xixi, porque não consegue talvez ver, mas indo assim eu posso sobressair nessa questão. Mais ou menos essa é uma mensagem que eu puder deixar uma ajuda, assim. Acho que a visão também não é a mesma. Para quem está ligado à área, eu que estou ali mesmo sentado, é um bocado diferente. Outra pessoa pode ver de outra maneira.